Tô no meu quarto sozinho, assistindo seus vídeos, morri de tesão Nossa, que coisa gostosa, tá maravilhosa essa raba no chão Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Ele é o CBS, empurrando qualidade Super Fantástico, abertão mágico, o pare fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o pare fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o pare fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o pare fica bem mais divertido E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Ele é o CBS, empurrando qualidade E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abertão mágico, o pare fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, vem, 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 que vem E o quê? Super Fantástico, abertão mágico, o pare fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico Júlio e seu turma da pisarinha, é pra tocar no faredão Alô piseira oficial, alô Genilson, tamo junto papai Obrigado.